A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 32º domingo do tempo comum e vamos refletir os textos que a igreja nos propõe para este domingo. Iremos refletir a partir da temática da vigilância. A primeira leitura de hoje é extraída do Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo 12 ao 16. O Salmo responsorial é o 62. A segunda leitura é extraída da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. E o Evangelho é um Evangelho extremamente conhecido, é o Evangelho da parábola das dez virgens, as cinco prudentes e cinco imprudentes. Então, refletamos sobre o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos esta parábola. O reino dos céus é como a história de dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes ou imprudentes e as outras cinco eram previdentes ou prudentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Então, meus amados irmãos, aqui já está uma grande diferença, porque as virgens representam, como nós sabemos, o cristão, ou seja, o discípulo de Cristo, que fica vigilante e que está esperando e aguardando a volta do seu Senhor. As cinco jovens que são prudentes levaram consigo óleo, ou seja, essas jovens pensaram, se o Senhor tardar, se o Senhor demorar, eu preciso estar preparada, eu preciso estar com óleo para reabastecer as lâmpadas. E as cinco imprudentes não levaram óleo, ou seja, são aquelas pessoas que, mesmo estando na igreja, elas pensam e vivem segundo aquilo que é o momento. Elas pensam e vivem segundo o agora. Não se preocupam com o dia de amanhã, não se preocupam com a vinda do Senhor, que será em uma hora inesperada. Então, existem duas classes de virgens, ou seja, duas classes de cristão que estão vivendo dentro da igreja. Uma que vivencia os momentos e, vivenciando os momentos, se abastece daquilo que vivencia para, assim, poder, de maneira ainda mais perfeita, realizar aquilo que é a vigilância na forma adequada. Então, continuando a parábola, o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então, veja, você pode dizer, oxe, se todas as virgens cochilaram e dormiram, então significa dizer que todas elas estavam despreparadas? Não, é exatamente aí onde está a diferença. Porque a vinda do Senhor será antecedida, ou precedida, por sinais. E os sinais revelarão a chegada do noivo. Nós podemos ver, depois a gente volta aqui para o Evangelho, Nós podemos ver o que fala São Paulo na segunda leitura de hoje, a respeito dos sinais. Os sinais revelarão a vinda de Cristo. Veja o que diz a segunda leitura. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou e está, esta é a nossa fé. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. Aí veja aqui os sinais que Paulo fala que precederão a vinda de Cristo. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós, que fomos deixados com vida, para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morrem. Pois o Senhor mesmo, quando for dado a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles, com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja que quando Jesus fala, na parábola, versículo 5, O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito, ou seja, aí é dado a voz do arcanjo, o som da trombeta divina, que soará, que dará o sinal para que mostre para a igreja que Cristo está retornando, que Cristo está regredindo. que Cristo está voltando. E isso fará com que os que estão em Cristo despertem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo despertem. Aqueles que estão vivos por ocasião da vida de Cristo, mesmo que tenha dado uma cochilada na sua vida espiritual, despertarão também ao sinal dado pela voz do arcanjo e o som da trombeta divina. Então, as dez jovens se levantarão. Então, veja, as dez jovens se levantarão e prepararão as lâmpadas. As imprevidentes disseram as previdentes. Dá-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam de modo nenhum. ou seja, de modo nenhum. Porque vocês tiveram o mesmo tempo que nós tivemos. Vocês tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Vocês tiveram os dons e receberam os dons que nós também recebemos. então, de modo algum. Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores enquanto elas foram comprar óleo o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por isso chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu em verdade vos digo não vos conheço portanto ficai vigiando pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Então, meus amados irmãos, quando você vê na parábola Jesus dizer que as jovens imprudentes procuraram buscar e pegar óleo com as jovens prudentes e as jovens prudentes disseram olha, não, não daremos porque o óleo pode não ser suficiente para nós e para vós. Quando elas disseram irem comprar óleo elas estavam dizendo para aquelas jovens olha, vocês quiseram viver de acordo com o momento de acordo com as situações da vida deixando-se levar pela vida deixando-se levar por aquilo que a vida propunha e não se interessaram em buscar conhecimento sabedoria para estarem preparadas para reconhecer os sinais da vinda de Cristo e como se adquire sabedoria para isso como se adquire conhecimento para compreendermos quando é que o Senhor vai voltar a primeira leitura de hoje nos revela isso a leitura que foi extraída do livro da sabedoria nos fala sobre como adquirir a sabedoria para conhecermos os sinais que precederão a vinda do filho do homem sabedoria capítulo 6 versículo 12 a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa então a sabedoria é resplandecente ou seja a sabedoria é como o sol que brilha ela está disposta a nos iluminar a nos dar viço a nos dar força a nos dar ânimo para viver a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram então se nós desejamos a sabedoria a sabedoria do alto é necessário nós compreendermos o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos corintios existe uma sabedoria deste mundo e não é a respeito da sabedoria deste mundo que a liturgia da palavra deste domingo está falando Paulo também fala que existe uma sabedoria do alto e é desta sabedoria do alto que a liturgia da palavra deste domingo está nos orientando buscar a sabedoria do alto porque a sabedoria do alto é loucura para os homens mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus então nós podemos ver nas virgens prudentes a sabedoria do alto ou seja levar a vasilha com óleo talvez aquelas virgens imprudentes até ficaram zombando daquelas virgens prudentes porque vocês vão levar essa vasilha de óleo porque levar um peso a mais porque carregar um peso a mais porque vocês não ficarem com as mãos livres talvez até elas disseram isso é absurdo o noivo não vai demorar tanto porque vocês vão se preocupar em estar carregando mais uma garrafa ou um vasilhame de óleo isso é pesado isso atrapalha isso dói a mão isso faz a gente se cansar ainda mais deixem de ser tola talvez as virgens imprudentes ficaram até zombando das virgens prudentes que buscaram a sabedoria que buscaram o entendimento do Senhor que desejaram e buscaram a verdadeira sabedoria e por isso a leitura a primeira leitura de hoje continua dizendo para nós versículo 13 ela até se antecipa então veja a sabedoria se antecipa então as lâmpadas estavam acesas mas a sabedoria ou seja o óleo reserva a sabedoria se antecipa antecipadamente as virgens imprudentes ou melhor antecipadamente as virgens as virgens prudentes trouxeram óleo ou seja a sabedoria antecipada trouxeram óleo antes ela é ela até se antecipa a sabedoria dando-se a conhecer aos que desejam quem por ela madruga não se cansará pois a encontrará sentada a sua porta então veja aqui o autor da Sagrada Escritura coloca a sabedoria como que uma pessoa e São Luís Maria Grion de Monfort o santo que difundiu a verdadeira devoção à Santíssima Virgem no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem ou melhor no seu livro sobre a sabedoria eterna o amor da sabedoria eterna ele define a sabedoria eterna como sendo Jesus essa sabedoria então quando ele diz ela até se antecipa ou seja Cristo se antecipa ao nosso encontro dando-se a conhecer aos que a desejam aos que os desejam quem por ela madruga ou seja quem por ela faz vigília não se cansará pois a encontrará sentada à sua porta imagine Jesus sentado à sua porta sentado à sua porta e como diz o livro do Apocalipse no capítulo 3 Jesus dizendo eis que eu estou à porta e bato se tu abrires a porta eu entrarei e ceiarei contigo medita sobre ela e a perfeição e medita sobre ela a perfeição da prudência e quem ficar acordado por causa dela em breve há de viver despreocupado pois ela mesma sai à procura dos que a merecem então veja o noivo estava chegando o noivo vem à procura da noiva o livro do Apocalipse diz lá no finalzinho do livro do Apocalipse não lembro agora o capítulo mas ele diz eis que o espírito e a noiva dizem vem né o espírito e a noiva dizem vem então Jesus que é o esposo ele vem ele vem porque a noiva deseja a sua vinda ele vem porque a noiva busca o encontro com o noivo pois ela mesma sai à procura dos que a recebem dos que a dos que a merecem cheia de bondade aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro com todos os seus projetos então o noivo Jesus que segundo São Luís Maria Grion de Monfó é a sabedoria dos livros sapienciais dos provérbios dos salmos do livro do Eclesiástico do livro do Eclesiastes do livro da sabedoria esse Jesus que é a sabedoria encarnada ele vem ao nosso encontro ele vem ao encontro daqueles que vigiam por ele daqueles que fazem vigília ansiosos para encontrar-se com ele e por isso as virgens prudentes fizeram vigília mesmo tendo cochilado mas porque buscaram a sabedoria com afinco porque adquiriram sabedoria de verdade esta sabedoria lhes faz compreender os sinais que precederão a vinda de Jesus e quando se ouviu o grito dizendo que o noivo estava chegando elas não tiveram demora elas se levantaram prepararam suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo então meus amados irmãos é necessário é preciso que nós estejamos vigilantes para compreendermos os sinais que precederão a volta de Cristo e assim estarmos preparados para quando ouvirmos a voz do arcanjo e o som da trombeta divina que será soado nós podermos estarmos com a nossa lamparina acesa e partirmos ao encontro com o Senhor nos ares e assim ficarmos com ele para sempre que o Senhor nos ajude que o Senhor nos conceda a graça de viver a sabedoria e vivendo a sabedoria poder dizer junto com o salmista sois vós ó Senhor o meu Deus desde a aurora ansioso vos busco a minha alma tem sede de vós minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que o Senhor nos conceda verdadeiramente a graça de podermos estarmos vigilantes para o dia em que o Senhor voltar Deus abençoe você se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal dá uma curtida no vídeo e compartilha com os irmãos aí que vamos ajudar a evangelizar Deus abençoe